Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de manada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, eu estava devendo há muito tempo uma build do Culevo, é um personagem que eu estou adorando jogar Faço santuário, faço extermínio, estou fazendo agora também o sul na parede, então eu trago um videozinho para você Mas a gente vai falar sobre o sistema Helmet que teve essa mudança, tem um outro sisteminha para a gente colocar aqui dentro Um outro dispositivo e a gente vai fazer um tourzinho sobre isso aí, trazer build da Cerata, build do Culevo E o sistema Helmet, o que seria o sistema Helmet? A gente vai vir aqui, deixa eu pegar aqui um universo aqui, universo, vamos colocar Warframes, tá? Vamos colocar Warframes normais aqui, ó Ó, digamos assim, tá vendo a Garuda? Você tem Garuda, tem Gara, Certo, tem Frost, tem vários Warframes E tem uma versão Sprimes dele, o que você pode fazer? Você oferecer um Warframe normal, tá? Como sacrifício, no Helmet, tá? E o Helmet hoje conta com duas atividades, quer ver aqui, ó E tem aqui onde pode infundir uma habilidade, certo? Dá um exemplo, digamos que eu tenha um Culevo aqui, certo? Eu queira colocar aqui a Eclipse, tá? O que acontece? Quando você sacrifica o Warframe normal, você perde seu Warframe, tá? O que tiver forma, se tiver reator, vai tudo embora Aí você pode pegar essa habilidade e colocar em alguma habilidade que você queira no seu Warframe, certo? Como eu tô com o Culevo aqui, eu poderia fazer aqui, ó, substituir, tá? Eu posso... opa, peraí, não é isso aqui não Eu venho aqui, eu clico aqui Eu ponho aqui, ó, infundir a habilidade, certo? Eu poderia tirar qualquer habilidade do Culevo E colocar essa, certo? A essa aqui pra determinada da Mirage nele É um exemplo, belezinha? Também tem aqui, ó A gente tem aqui, quer ver que bacana aqui? A gente tem aqui outro sistema que tá disponível Que é o Fortalecimento Aqui, ó Deixa eu voltar aqui Aqui, ó Fortalecimento, certo? Tá vendo aqui? Tem Mirage, tem nosso querido Heros e tem aqui a Nix Eu teria que sentar, em vez com o Culevo Eu teria que vir aqui com a Mirage Sentar na poltrona E aí você teria um bônus Tá vendo aqui, ó? No caso, a nossa Mirage aqui Teria 200% de força de habilidade Rapaz! É forte, viu? Depois a gente faz um videozinho sobre isso daqui, ó Tá? E aí você tem aqui o Heros E você também tem a Nix Belezinha? Isso aí são dois sistemas Aonde você encontra esses sistemas aqui? A gente vai lá em Demos Pra mostrar o que você tem que fazer Vamos lá E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Biodizinha do Culevo Aqui pra você, tá? Ó, vamos lá Vai ficar um pouquinho longo, gente Porque essa é como que é, né? A gente faz passo a passo A gente não corta vídeo, não edita E a gente vai fazer o seguinte Ó, eu vou ver aqui em Demos, certo? E vou falar aqui, ó Em Necralist Vamos lá na primeira instância Tem um NPC chamado Filho Ah, e também Aproveitar você que tá aqui, ó Convidar você a participar das nossas lives Agora, né? Tem sorteios pra todas as plataformas Né? Teve uma janela de abertura do Cross Save Então, nossa live vai dar 18h e 23h Tem sorteios Tem Discord Tem Clã E o cara do ovo tá vindo fazer ovo agora aqui, né? Eita, vender ovo aqui Ó, beleza? Seguinte, apertei ESC aqui ESC Viagem rápida aqui, ó Vamos falar com o nosso filho Filho, certo? Com o filho Sobe o sindicato Tem aqui ver mercadorias Você tem que comprar o quê, ó? O segmento, tá vendo aqui, ó? Esse segmento do Helmet Ó, uma CA8, tá? E tem aqui o O fortalecimento O fortalecimento do Helmet também Que aqui você pode pegar o seu O seu Warframe, né? E ficar uma semana mais forte ainda Beleza? Tudo mais CA8 Você compra isso daqui Fora isso que tem aqui Agora o novo, né? Vou apertar ESC aqui Viagem rápida Tá vendo aqui, ó? O... Fibonacci? Não, o pássaro Pássaro 3, certo? Deixa eu fazer um pouquinho rapidinho aqui, ó Gente, isso aqui Eu estou no sussurro da parede, tá? É a jornada Sussurro da parede Se você não fizer Tem que fazer demos E tem que fazer a nova guerra Pra você ter acesso A esse local aqui, tá? Então a gente fazer o quê? Vou comprar Ah, não tem mais nada, né? Pera aí Deixa eu fazer aqui, ó Eu subi de reputação Tá no level máximo Fibonacci aqui, ó Tá vendo? Reputação Já estou no level máximo aqui, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou comprar alguns itens aqui Com aquele... Com aquele pássaro louco lá Tá, beleza? Então vamos lá voltar lá Pra falar com o pássaro Cadê lá em cima? Posso fazer viagem rápida Mas vamos caminhando aqui, ó Certo? Então já upei tudo aqui O meu sindicato E vou fazer o quê? Vou comprar dois itens Interessantes pra vocês também Estarem cientes, ó A gente tem aqui, ó O segmento Certo? E tem a arma Essa arma aqui Veio com a atualização Do nosso Sussurro na parede E vou estar comprando Essa arma E também comprando Isso aqui, ó Ó Segmento Coal... Coalescente Do helmet Permite que o helmet Realize Fusão De fragmentos De arcontes Em variantes Mais poderosas Vamos ver o que vai ter aqui Então vou comprar esse aqui Tá? Custa 30 mil de reputação Comprei Tá? Vou usar também aqui E vou comprar aqui, ó Nossa, a minha Belezinha? Pra fazer a nossa minha também Ahn... Puxa, não dá pra comprar o outro, né? Eu queria comprar aqui, ó Tá? Então com mais pontos de hoje As nove horas muda Na pontuação Vou comprar um diagrama E depois vou fazer o quê? Outro desse aqui Nosso Corvex E vou entregar ele de presente Lá pro nosso helmet Belezinha? Então vamos lá Vamos ver quais... Eu não fiz, né? Eu não fiz em uma vez A gente vai fazer aqui Ao vivo Já mostro a videozinha Sem mexer Eu vou fazer uma videozinha aqui Do nosso Culeiro Rapidinho pra vocês E depois vamos fazer Esse sisteminha aqui, ó Vamos lá Será que eu tenho que fazer Alguma coisa do helmet aqui? Deixa eu ver se vai For automático pra lá Eu não sei, né? Se tem que escrever alguma coisa Ahn... Ainda não, né? Fragmentos... Não Acho que tem que fazer lá no... Na Forja Vamos lá Escrever realmente lá Porque aqui não tem nada marcado Vamos ver se aqui, ó Vamos ver se aqui, ó Realmente... Aqui, ó Segmento, né? Demora 24 horas Puta, vou ter que adiantar, né? Eita, vamos lá Ó, segmento coalescente do helmet Belezinha? Vamos construir aqui E pede, ó... Esses itens aqui, gente São tudo... Você vai fazer umas missõezinhas ali Dentro de tudo na parede Beleza? Vamos construir aqui Vou ter que adiantar, né? Não come uma cara não com o platino, hein? Por favor 50 platininha, né? Você é... Eita... Cadu o vídeo, né? Vai lá Pronto, ficou prontinho aqui, né? Digamos que eu posto o vídeo em 4 horas E eu acho que agora é só ir lá Ó, já tá lá Eita, vamos ver o que vai dar aqui, hein? Vamos ver Sistema pronto Instalar sistema O segmento coalescente, né? Rapaz, quando você tem desexia Essa palavra junta fica complicado Coalescente Coalescente Do helmet instalado Ok Cadê tu? Vai instalado, mas onde tá? Não, filho Não quer subsumir Onde tá o bagulho? Incompleto O que é isso aqui? Invocará um pilar Ah, tá Isso não tá pronto aí, não Peraí Deixa eu ver Deve ser desce lá dentro Vamos ver Aqui Sentar de novo aqui Palavimento de arcontes Ah Tá aqui, ó Isso aqui, ó Fusão coalescente Ó Verde Ah, tá aqui É bem simples Aqui são cores primárias, né? Quem estudou sabe O que acontece? Se você juntar um verde Desculpa Um amarelo e um azul Dá verde Um vermelho Com o nosso Amarelo Dá laranja E se você juntar um azul E se você juntar um azul Com o vermelho Dá violeta Isso aqui O que temos interessante aqui, ó Temos o verde Ele dá o que? Fornece Vida Deixa eu ver Deixa eu clicar aqui Vou fazer um, né? Iniciar fusão Vamos colocar aqui Um vermelho Normal Certo? Vamos colocar aqui Um amarelo Certo? Vai dar um laranja Fundir 50 Que isso aqui Que tá pedindo aqui? Ah Rapaz Ele pede esse negocinho aqui, ó Estela É uma Aí, gente, ó Isso aqui, ó Só lá em demos, tá? Não sustenta a parede Vamos fazer um desse aqui Pra ver Confirmar Vamos confirmar Vamos confirmar Vamos fazer um de cada um? Tá? Só pra Beleza? Voltar Já tem um desse aqui Vamos fazer agora Um verde Né? Um verde Um verde É o amarelo E azul Certo? Vamos lá Vamos colocar um amarelo E um azul Fundir Substituir Aí Substituir Aí eu vou fazer Eita, rapaz Tá difícil, hein? Ah, não É confirmar, né? Confirmar Confirmar Eita Confirmar Vamos lá É que você pede dois cristalzinhos aqui, né? Só pra gente ter um exemplo Certo? E o violeta é vermelho Né? Vermelho com o nosso azul Vamos lá É bom que o azul tem bastante, né, cara? Então Cadê? Cadê? Aqui, ó Vamos pegar um aqui Um azulzinho E vamos pegar um verde Dá até dó De fazer um vermelhinho desse, hein? Ah, é só pra ver Como vai funcionar, vai Ah, e eu também vou falar Como você farma esses cristalzinhos, tá? Beleza? Então é o seguinte Vamos lá O que daria o nosso verde? O verde Vamos ver Fica aqui, certo? O verde Aumentaria o dano de efeito status Tóxico Fornecerá vida Se eu escolher, né? Quando inimigos receberem dano Fornecerá Uma déficit de dano de habilidades Contra inimigos Efeitos status Corrosivo E aumentar o limite máximo De acúmulos de efeito status Interessante Mas não Se eu fosse colocar O laranja Ele daria o que? É, vida por abate, né? A regeneração de escudo Aumenta a chance de crítica De armas secundárias Interessante E fornecerá 10% De dano de habilidade Contra inimigos Efeitos status Radiação Não E o por último Violetinho aqui Ele fornecerá 10% de dano de habilidade Contra inimigos Efeitos status Elétrico O que seria bacana Ui, o Volt Rapaz O Voltzinho Com essa bagaça, hein? Olha lá Fornecerá 10% De dano de habilidades Contra inimigos Afetados por status Estatus elétrico 30% de dano Elétrico Para armas primárias Fornecerá 10% De enfraigmentos A fonte Interessante, hein? É, rapaz Gente, só que é o seguinte, né? Use com moderação Porque é o seguinte Quando você ativa Quando você colocar aqui, ó Deixa eu pôr aqui, ó Quando você colocar um cristal Vamos colocar um cristalzinho aqui Vermelho, certo? Ó Aumenta a chance de criar uma secundária Está vendo aqui, ó E aumenta o meu dano crítico Quando você instalar aqui Para atirar ele Gasta um recurso danado Belezinha? Então esse é o nosso sistema aqui Dos nossos fragmentos Aonde você forma bastante esses fragmentos Vamos fazer um culturzinho De farmar fragmentos Vamos lá Dar uma dica para vocês Tá? Vamos lá Que aí você vai ter que farmar Fazendo esses fragmentos, hein? Dá formar Dá formar assim Porque é muita sorte Mas muita sorte Dá formar 7 por semana Aonde você vai farmar? Presta atenção aqui, ó Vai ter aqui Esse alerta aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá? Aqui a gente vai formar 1 Caçada de Arcontes Você vai ter que fazer a nova guerra Fazer essa animão É, fazer a nova guerra E destor de véus, tá? Você vai habilitar isso aqui, ó Acampamento Peregrino Vamos lá, rapidinho, lá? Então nesse acampamento peregrino Uma vez por semana Todo domingo às 9 da noite Fica disponível 1 Tá? Para você fazer a missãozinha aqui, ó E aí seria bacana Você fazer todas as jornadas, tá? Calma que vai vir a buildzinha do Culeiro Aí Para vocês mostrarem Para vocês O seguinte Faz a missãozinha com o Cal Certo? O Cal vai te dar essas provisões Você vai ganhar aqui As moedinhas, né? Que são provisões E você troca aqui nos Chipper Tá? No Chipper Quando você tiver ver mercadorias Não leve os 5 Se você tiver não leve os 5 Vai ter aqui embaixo Que eu já comprei, tá? Um cristal para você comprar aí Belezinha? Fora isso aqui Tá? Você vai ter toda semana aqui Uma missãozinha aqui, ó Com esse NPC também Tá? Que é onde Ou por ele no NPC Ou por aqui pelo alerta Onde você faz mundo isso aqui Ele No caso Cada vez que você fizer isso aqui E errar Né? Assim, errar Porque eu falo o seguinte Se ele vir normal Ele acumula 20 pontos de chance De vir na outra semana Fumar dental Belezinha? Aí você tem o que também Agora disponível aqui Em Demos Vamos lá em Demos Vamos falar aqui Com o nosso Vamos lá aqui em Demos O que acontece? Aqui em Demos Você vai ter que fazer Jornada de Nova Guerra Fazer o Jornada de Demos Para liberar esse NPC aqui Que também Uma vez por semana Ele libera 5 missões Onde você pode pegar 5 cristais E você tem muita sorte Quem vai ser É um bode Velho aqui, ó Vai ter um bode Velho aqui Aqui, ó Esse nosso bode aqui Tá? Vai ter aqui Oxe, falei contigo já, filho? Eu já falei com você Já falei contigo já? Já falei com você já? Ue, tá doido? Sai, faz de falar E quando você Rapaz, já falei com ele É bug isso aí Bom, gente Antes de mais nada, né? Então quando o bode Tá falando aí Seguinte Vou convidar você Duas coisinhas aqui, ó Aí entra a nossa Twitchzinha Certo? Aqui tá a nossa Página Na Twitch Dan Underline Hobbs Enquanto o bode Tá falando aqui Porque não tem como pular, rapaz Tá? E também Você tá até aqui, né? Aproveita Ó Sim, segue o canal aqui, ó Deixa eu apertar o sininho Segue no canal Tá? Não sei o que você pode Tá falando Não vai te falar Aí, ó Aqui, ó Gente Células Espera, deixa eu sair um pouquinho ali Deixa eu sair a mensagem agora, né? Não, e o Pix também O Pix não precisa fazer agora, não É, se quiser também, né? Feliz na tapa do meu mundo, né? É o seguinte Vai ter células netra Na células netra Tá vendo aqui, ó Tá 0 barra 5, tá? Então Então amanhã No domingo Eu vou ter 5 missões Vou fazer aqui, tá? Fiz uma missão Ter a chance de vir Adaptadores de arma Copa-corpo Nossos arcanos lendários E pode vir um Arquistão normal Ou um cristão também formado em tal, tá? Você faz 5 vezes a missão Aí pode vir 5 desses Belezinha? Estou ficando disponível pra você aqui Show? Agora vamos fazer, né? Mostrar nosso culervo Nossa bilhinha do culervo Que eu montei aqui Vai ser bem rapidinho assim Ah, vamos falar também Onde farmar, né? Porque aí vai ser Seguinte Deixa eu sair um pouquinho aqui Do nosso Vai ficar longo o vídeo Já falei pra você Vai ficar longo A gente vai mostrar A bilhinha aqui do culervo Vamos fazer no Steel Peps também Uma sobrevivência Pra você ver aí como tá Rapaz, é bichinha forte, hein? Forte demais Seguinte Primeira coisa que você vai entender Aqui do culervo Aqui tem umas votações Deixa eu mostrar aqui No outro monitor Entender no monitorzinho Tá aqui, ó Seguinte, tá? O culervo, tá? Ele veio aqui, ó No dia 21 Desse ano aqui, hein? De 2023, tá? Aquisição dele O que acontece? Vai ter uns BP Umas partes Que você tem que pegar Lá em Duvere, tá? E nos dormitórios também Mas o que acontece aqui? Deixa eu pegar aqui Essa volta a parte Pra não entender, ó O culervo, gente, tá? Deixa eu pegar aqui O mais importante Pra baixo Pra você entender Aqui da rotação A decotação dele O culervo Cursos pertencentes Aqui embaixo, ó Não, é aqui, ó Ah, 5 de junho Seguinte, ó O que acontece, ó A prisão de culervo, tá? Em Duvere, tá? Isso aqui é essa parte aqui, ó Em Duvere Quando lançou o culervo E se entrava em Duvere Já tinha a prisão dele Que era um lugar do mapa Que sempre aparecia Agora, tá? Agora aqui, ó Isso foi até o dia 5 de junho Tá vendo aqui, ó? Agora é o seguinte, ó Vamos pegar aqui Pra vocês entenderem Ó A prisão de culervo, tá? Ó lá Aqui, ó A prisão de culervo Reaparece em Duvere Durante qualquer espiral De tristeza Medo Ou raiva Beleza, gente? Fora isso não aparece, tá? Então guarda na sua cabeça Tristeza Tá? Tristeza Medo Ou raiva Belezinha? Mas vamos voltar lá Pra dar uma olhadinha De como que tá A rotação nossa Pra entender Você vai vir aqui, ó Se eu entrar aqui Deixa eu jogar o solo Qual que seria? Tristeza Mesmo Medo ou raiva, né? Tristeza Medo ou raiva Então vamos lá Vou deixar o jogo solo E vamos dar uma olhadinha ali Rapidinho Tristeza Medo ou raiva, né? Então provavelmente Tá aparecendo agora Né? Já tá Tristeza Medo ou raiva E tem Isso tem uns horários Você viu lá, né? Ele vai girando Vai ter uns horários Zinho lá Tristeza Medo ou raiva Que aparece? É isso que eu li lá? Pera aí Ahn Ó lá A prisão de Culebro Reaparecerá em dúvida Durante qualquer espiral De tristeza Medo ou raiva Então vamos lá Vou escolher rapidinho aqui Uma coisinha Deixa eu tirar aqui do mapa, né? Vou pegar qualquer Bidiozinha aqui, ó Pega essa Bidiozinha aqui Só pra poder entrar Pra ver Pra te mostrar Vem você Você Não vou falar sobre isso, tá gente? Só tô pegando aqui Pra ter alguma coisa Cadê a arma? Ah, não peguei a arma Pronto Vamos lá Aí eu vou cancelar a missão, tá? Deixa eu ver aqui Vou apertar o M aqui Apertei o M Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Ué, não tá aparecendo O Pesano de Culebro Apareceu aqui Mas aqui vai aparecer O Pesano de Culebro Aqui, tá? Será que tá errado? Ali do site Bom, gente Já tem que aparecer A prisão de Culebro Fortaleza da Alma Repouso Aqui embaixo É, aqui embaixo Né? Não, sempre tá aparecendo Mas aqui, gente Aparece aqui A prisão de Culebro Aqui, tá? Não apareceu Agora, por quê? Não saber Mas aparece ali Ué A gente leu errado? Não, né? Será que eu leio errado? Será que eles mudaram? Não mudou, né? Pera aí Vou até olhar de novo ali Que coça Que coça Pera aí Alguma coisa Alguma coisa acontece No meu coração Tá aqui, ó Pera aí Deixa eu mudar Pro nosso outro aqui, ó Ó Imediatamente após a janela De um evento Determinado dia 5 de junho A prisão de Culebro Reaparecerá em dúvida Durante qualquer espiral De tristeza Medo ou raiva Ah, tristeza Medo ou raiva E ali tá com o quê? Tristeza, medo ou raiva? É a tristeza ali, né? Tá em tristeza Por que não apareceu O baguinho? Tá aqui, rapaz, ó Tristeza, medo ou raiva Ah, tá, 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 tá Ah, bicho, burro Espiral, inveja Ah, jumento Aqui, ó Tá vendo, gente? O espiral É inveja Que tá agora, certo? E aqui temos o quê? Tristeza daqui 56 minutos É um jegue mesmo, né? É um jegue Falou, gente O espiral O que tá disponível agora É inveja E o que tem aqui Daqui 56 minutos Vem a tristeza, beleza? Fora essa falha nossa Então vou partir Ah, dormitórios, tá? O que você vai fazer? Fez a tristeza Em dúvida Você vai lá Mata o Culebro Você vai dropar uns itens Que é esse aqui, ó E aí a gente vai ver Ó, vou aqui em dormitórios, tá? Estou indo em dormitórios Show Vamos lá Vamos lá em dormitórios Vamos lá Seguinte Tá aqui em dormitórios A gente vai ter um NPC Que vai vender As nossas partezinhas aqui, tá? Vamos lá Ó, ainda bem que eu tinha, né? Tava ali, ó Seguinte, tá? Tem aqui um NPC Interagir com eles Arquivos e Culebro, tá? Fez a missãozinha de Culebro Você vai dropar isso aqui, ó É um foguinho, ó Maldição de Culebro Esse foguinho aqui azul Você dropa isso aqui, tá? E aí você compra o BP Você compra aí As partes dele E compra aqui Sua arminha Belezinha? Tô de bola? Agora vou mostrar a buildzinha do Culebro Pra vocês aqui E o que ele tem de interessante também Vamos lá E eu vou fazer uma build Só com uma arma Que é a Cerata Que tá lá no Dojo Vamos pro Dojo? É, rapaz, demorado mesmo Vamos lá Vamos lá pro Dojo Calma, calma Eu sei que tá demorado o vídeo Vai dando, não aguento mais O vídeo tá com quantos minutos? Sei lá É, mas calma Calma Gafanhoto Que a gente tá aí Pra mostrar vídeos pra vocês direitinho Então lembra, hein? Fica ciente ali no mapinha ali em cima Se tiver errado Igual eu fiz ali Não vai aparecer nunca, tá? Tem que ser Espera daqui uma horinha Vai lá Desce a bota no Culebro E pega os itens dele Seguinte Aperta o ESC Viagem rápida Se eu não me engano Acho que é o laboratório de química Biologia Vamos ver se é biologia Aqui, ó Pesquisa a Cerata, tá bom? Mas se a 7 É uma arma top Clica nela aqui, ó Replicar diagrama E aí você compra por 50 mil de crédito Tá aqui embaixo, ó Tá? Compra o diagrama aqui, ó Tá? Você compra o diagrama dela aqui, ó Beleza? Vamos lá Feito todo esse processo Já Aí a gente vai montar uma buildzinha Top pro Culebro E essa aqui vai ser Pra dar porrada nos bichos, hein? Show? Vamos lá Agora Respira fundo Buildz do Culebro Já sabe como formar E depois vamos colocar o sistema realmente nele Pra deixar o bicho brabo Seguinte Habilidade do Culebro Que interessante Passível, olha só Culebro considerar 75% de eficiência e ataque pesado E 100% de velocidade da preparação de ataque pesado Então a gente vai usar a nossa Glaive Arremessar ela, entendeu? Só arremessar Ataque pesado Show? O que você vai fazer, gente? Primeira coisa que você vai fazer Quando você apertar o número 1 aqui, ó Da habilidade É essa habilidade que vai aumentar seu crítico Olha lá Pressione Culebro Que carregará ataque pesado Então vai transportar para o seu inimigo Blá, 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 blá Chance crítica em ataque corpo a corpo 338% Entendeu? Show na missãozinha Aperta 1, segura Remessa Depois Vai durar quantos segundos aqui? 17 segundos Vai ser só crítico vermelho que vocês vão ver no mapa Show de bola? O segundo é fundamental, gente, ó Ele vai te dar a guarda reforçada Tá perto 2 pelos inimigos Mas tem que ter inimigo perto de você, gente Senão você vai tomar dano Tá? E aí vai drenar a vida dos inimigos Que vai ter mais o que é interessante Vai dar dano de corte Mas o bom é a guarda reforçada ali também Tá? A terceira habilidade, ó Você vai tirar dano refletido Ó só, 84% Rapaz Essa habilidade aqui Se você quiser trocar no realmente Dá até pra brincar e mexer nela Tá? Mas eu aconselho que ele tá perfeitinho, cara Eu acho que tá muito bom E a quarta habilidade Vou usar um pouquinho lá Porque dá dano de corte, rapaz É só no casco dos bichos lá, tá? Aperta e segura o 4 ali, ó Faça uma área ali Isso aqui, eu Isso aqui sozinho é uma tua coleta Belezinha? Então vou montar a nossa buildzinha que eu fiz aqui Tem duas buildzinhas que eu fiz aqui, gente Uma pra santuarelite E uma pra fendas E sobrevivência Vou mostrar a sobrevivência Tá? Fúria Arcana Rapaz No aceito crítico Olha a porcentagem Se der 60% ou mais, né? 180% de dano corpo a corpo Em armas brancas 18 segundos Belezinha? E de jazizinho nosso Que eu fiz aqui Taquei força Quanto mais força tiver Melhor ainda, tá? Aí eu tô vendo que a eficiência tá meio ruim Mas a gente não usa muita habilidade A gente vai usando ao tempo Belezinha? Aqui aumenta o dano corpo a corpo Duração E tem esse fazinho aqui, ó Né? Força de habilidade O que acontece, gente? 30% de força de habilidade Ao restar a vida Lembra que tem algumas habilidades Do culervo Que restaura a vida Belezinha? Que é a nossa segunda aqui, ó E aí força Vou jogar o adaptation aqui Ronyguard, né? Pra dar um rolamento Com a corte Se o corte fizeram A nossa habilidade Lá A gente dá um rolamento aqui Com os 100 elementos aqui Pra poder Stainline, né? Pra poder ter mais um pouco de eficiência, né? Um pouquinho de alcance aqui também E flowzinho, tá? Aí vem a nossa cereja, ó Nem vou jogar com... Nem com uma arma, né, gente? Ó Eu vou usar um Helios Tá? Não vou fazer nada Tirei as armas aqui Pra você ver que a gente vai usar Só a arminha Seratinha Bicha braba Tá? A gente vai só arremessar ela, tá? Só arremessar Ela tem um dano aqui De pesado Dano de arremesso Dano de ricochete Dano de arremesso Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui pesado Arremesso Aí você vai se ver com calma, tá? O que a gente fez aqui, ó Modzinho pra arremessar, tá? Ó lá Belezinha Gladiator também aqui, ó Ricochete O nosso combo aqui Ó lá Dois modsinho aqui do Umbra, né? Pra poder aumentar o dano aqui E esse aqui Eu tô começando a formar esse mod aqui Lá, esse arcano Que agora veio, né? Rapaz, ó No acerto de Copacorpo Fornecerá 20% de chance crítica No seu próximo ataque Pesado Ai, ai Olha aí como tá a buildzinha aqui Chance crítica, 56 Show de bola? Belezinha, gente? Então a gente vai fazer o seguinte lá Vamos fazer uma missãozinha aqui Pra vocês verem aqui E só Vamos lá Dar porrada nos bichos lá Vamos fazer um Cinco minutinhos Nem isso, tá? Chogo solo Steel Path aqui Vamos aqui, ó No nosso Annie Belezinha? Mais cinco minutinhos de vídeo E depois a gente vai fazer um testezinho Com uma dica Pra vocês fazerem no Realmente Aí pro bicho ficar bravo Rapaz Ah, e tem a buildzinha de Santuário Elite Quer fazer o Santuário Elite Tomar uma rodadinha? Vai ficar longo Vai ficar longo Vai fazer o que, né? Vou apertar isso aqui, ó Vamos lá Meu mouse não tá muito bom, né? Meu teclado Mas a gente vai partir pra isso aí, ó Valeu de sangue e ignorância Vou ficar invisível Porque minha parazona Deixou invisível, tá, gente? Vou pegar aqui, ó Vou jogar aqui, ó Uma energiazinha Tá? Só vai encher um pouquinho aqui Primeiro passo Eu vou apertar o dois Deixa eu chegar a alguns inimigos próximos Vocês viram a bagaça Serrar, ó Aperto o dois Guarda reforçada, certo? Ó lá Mais um, dois, uma vez aqui de novo Certo? Apertei um Ó agora Ó a pancadaria Pancadaria chegando, ó Ó Só ver melhor, hein? Só pancadaria Certo? Aí aperto o três Esquita um pouquinho, ó Tá? E vai dando resistência Também nos bichos, ó Olha Vem aqui E aperto a minha ult Ó Não era essa brincadeirinha Aperto o ult Aperto o um E vai Certo? Olha lá É que meu teclado Tá meio Enganchando aqui, ó Basicamente é isso, gente Aperto o dois Dá pra poder ter Guarda reforçada ali Lá em cima 12 mil 13 mil Tá vendo? Sempre aperto o dois Para os inimigos Tá vendo? E aperto o um De novo, ó Ó Nossa senhora, hein? Olha Eita Só vi só o vídeo Você viu uma cólica aqui? O que eu vou fazer? Se eu for do vinho Eu dou um rolamento aqui, ó Pra ficar invulnerável Tá vendo? Vai ocupar novamente Aí, ó Dois Um Que sangue Você viu? Deu nove milhões de dano Vocês viram ali? Deu nove ponto três M Olha, dois ponto nove Tá? Você viu? Cinco milhão de dano Tá? Eita Braba Seratinha Tem a Glaive Prime, gente Mas eu não tô usando a Glaive, não Mas essa Seratinha já dá É que o coleiro, rapaz Qualquer arma branca Na mão do coleiro Ó Aperto o dois novamente Apertei um aqui, ó E agora vai o sangue Nos vai E aqui Ó Dois ponto cinco milhões Tá? Será que o meu acólico Vai tomar uma lapada? Quando vem aqui, ó Trago quatro aqui, ó Quando vem a área do quatro Não é muito alta, tá, gente? Ó Aperto o um de novo E aqui a gente faz o cumbinho Quer ver, ó Aperto o três Olha que legal, ó Eu aperto o três Aperto o dois Você pode pôr uma duração O que quiser também, tá? Pô, tá mais legal Lindo aquele bolo lá no meio, né? Vamos pra aquele treino de novo lá Deixa eu ficar nesse bolo aqui, ó Aperto o dois aqui Aperto o três aqui Um, dois E um Olha lá Deu quanto? Três milhões Né? Olha aí, ó Enquanto isso aqui, ó Quem entrar aqui, ó Vai tomando dano de coste, ó Tá vendo? Olha aí, ó Só isso, tá, gente? Ó, resumindo Sempre uso dois, tá? Olha lá em cima Culeiro Guarda reforçada, entendeu? Aperto o um É isso Procurou usar com moderação As magias também, né? Agora eu tô fazendo um combo aqui, ó Deixa eu usar o 420 E usa o ultzinho aqui, ó Só pra dar uns cortezinhos no bicho, ó Olha lá Ah, olha lá Olha lá, o bichinho Nervoso, olha Vamos ver esse aqui Olha lá Olha o corte ali, ó Olha o corte sozinha, ó Morrendo ali, ó Sozinho Dá uma ultzinha pra você Tá vendo? E aí vou dar uma sugestõezinha Pra vocês colocarem lá Faz o culevo Se picando com Ó Aperto o um, né? Um Aperto o um no inimigo, tá, gente? E aí ele vai dar um teleporte Mas ele vai ficar durante 18 segundos No meu caso, minha vida aqui, ó Dando o dono Que é um critério absurdo, ó Milhão de dano Já tá chegando a corte, né? Aperto o 4 de novo 1 no 3, ó Fete dano, ó Vai, cadê o bichinho? Vamos de novo aqui Eu quero ver o acólito vim aqui Pra dar um Feteleco nele Ó, tá vindo o acólito Vamos ver aqui Vou até se preparar aqui, ó Vou usar o 4 aqui Vou usar o 2 Bora reforçada O 3 aqui Vou dar um rolamento Pera aí Um rolamento pra ele me matar Aperta o 1 E vai Cadê ele? Vem cá Não pode foge não Vai morrer sozinho Ó, morreu Morreu só com os Só as foiteszinhas Tuk, tuk, tuk Você viu as foiteszinhas? Tuk As foquinhas ali, ó As canivetes Tuk, tuk Não dá nem pro gasto Não dá nem pro gasto, rapaz Não dá nem pro gasto Aí, ó Tava aqui Olhando pro colê Meu Deus Que desgraça Que demônio é esse? Todas essas facas Caem na minha cabeça Aí, pronto, hein, gente Show? Vamos pra extraçãozinha aqui E aí, vamos dar uma dica do que dá pra melhorar no colê Rapaz Aí, vou te mostrar depois aqui As vidasinhas da Glaive Tava montando Eita, Glaive Prime Com isso aqui Tá virou Cafirota, rapaz Meu Deus, tá Sai no zóia, hein? Faca no zóia Faca na caveira Aí, ó Olha lá Pega aqui, ó Só aqui, ó Usou quatro Usou três, se quiser Aí, ó É só Só habilidade, ó Olha lá, olha lá Vai, vai Usou dois aqui pra dar um pouquinho Pegar um Umzinho aqui Toma Toma Viu os bilhõezinha? Então, vambora pra estação E vamos dar uma Olhada do que seria interessante Pra gente colocar mais Aí Se cima realmente, né? Vamos colocar aqui uns Cristalizinho nele E aí, vou dar uma dica pra vocês Rapaz, vai ficar uma coisa assim Você vai falar Ixi, a desgraça Vamos lá Aí, a gente vai apelar, né? Vamos apelar aqui Pro nosso colejo Vamos lá Você viu que já tá Já tá top Só dessa maneira aqui, né? Sem arma primária Sem arma secundária O arcano Ainda vou poder encher esse arcano, né? Que é aquele que eu vou pegar lá No sussurro da parede E vamos colocar o sistema do helmet nele Esse bicho aqui apelou, rapaz Eu tava querendo não fazer o vídeo do colejo Porque senão a ideia vai olhar assim Nossa, esse bicho aí, né? Tá muito forte Vamos nerfar, né? E eu faço santuário elite com ele também, gente Vamos lá Seguinte Vamos lá de novo Mostrar rapidinho pra vocês verem aqui, ó Lembrando, né? Aqui, ó Se eu perceber O bicho vira um demônio Com o dano crítico Só tá aqui pesado O que eu quero fazer, gente, ó Então a nossa ceratinha aqui, ó Quando eu tivesse esse arcano full Olha só Ele vai dar aqui, ó No aceito do Copacor Ele será quase 2% de chance crítica De seu próximo ataque pesado Até o limite de 420% Vai ser uma explosão nuclear essa aqui Mas por enquanto eu tô farmando Eu farmo esse arcano Em dúvida, tá, gente? Faz missões de extermínio E aí eu vou trazer um videozinho Nessa semana também Passa a passo de cada missão Que tá tendo lá em dúvida Desculpa, em sussurro da parede Belezinha Agora você viu aqui A nossa videozinha do goleiro, né? Bravo Forte, né? Não tem cristal Lembrando O que eu tô fazendo, gente? Tô usando minha arma milica Como a arma principal, certo? De dano Então o que eu vou focar? Vou focar dando crítico Nesse bicho aqui Né? Então a gente vai pegar Uns cristalzinhos normais lá Vamos lá Vou colocar aqui um cristalzinho Dois cristalzinhos vermelhos Vamos lá Você vem aqui em fragmento de aconte, certo? Cristalzinho vermelho Nem vou colocar isso aqui Porque senão vai ficar absurdo Tá? Vamos pro normalzinho Clicou aqui, ó Vou pegar isso aqui Olha que interessante aqui, ó Ó, 25% de chance crítica Cadê? Aqui, ó De dano crítico Em arma corpo a corpo Olha só Vou e voe aqui Mais 25 aqui E mais 25 aqui também Vamos pôr aqui, ó Mais 25 O bichão já tá com 50% Beleza? O que eu vou colocar aqui também? O que esse laranjinha faz? Efeitos explosivos Não Também não Roxo Dano crítico Dano crítico Olha, fornecerá 25% de dano crítico Corpo a corpo Quando a energia máxima Ultrapassar 500 Esse efeito É dobrado Veio amigo De fé, meu irmão Óbios de vida Fornecerão 20% de energia Enquanto Nossa senhora Só que eu não vou usar Eu não vou usar por enquanto Isso aqui não, sabe? Eu só vou fazer aqui É o Appellation Cadê? Esse bichão aqui Vai ficar só assim, ó É dano crítico Vai ficar só assim, ó Vai ficar aqui Vermelhão aqui, ó Corpo a corpo Põe aí também Põe aí também Mais isso aqui Ficou Desgraça Pronto Sabe o que eu vou fazer também aqui? Interessante Óbios de energia Só para não ter um pouquinho aqui Quer ver que interessante? Um amarelinho Ó Eu vou colocar ali um amarelinho Eu vou colocar ali um amarelinho Tá? Ó aqui, ó Que interessante, ó É... Óbios de energia Tá vendo? Óbios de energia 50% de efetividade Óbios de energia Beleza? Para não faltar energia no bichão Tá? Tô com aqui, ó Com mais Dano crítico na primária E aqui Só para não ter Falta energia Belezinha? Vamos ver como ficou Nossa bilhazinha ali Forte, hein? Eita Isso aqui Aí eu vou mostrar uma bilhazinha Para o Santar Elite Para vocês estarem fazendo aí também, tá? Aqui Vai bater uns milhão? Vocês vão ter que assistir Depois das nossas livesinha, tá? Ó lá Cristalzinho bonitão, hein? Eita Ó que bonitão 25% 25% aqui Nossa E aqui mais energia Ó que interessante, gente Para finalizar o nosso videozinho aqui, tá? Nossa Aprimorar aqui Uma buildzinha Para você fazer Santar Elite Full alcance Pus o Exuvia Que é no lugar do Exuvia, tá? Para quê? Como os inimigos são tão fortes Lá no Santar Elite Você vai ter uma área maior E isso aqui Você vai matar os inimigos Aí uma diquinha Você pode fazer no Santar Elite Aí vai ver a indiferença Aqui no Santar Elite Eu coloquei uma Ogres Ogres Cuba, tá? Eu coloquei até Eu fiz uma buildzinha Para Santar aqui Tem das danificações Isso aqui, ó Buildzinha Para Ogres Certo? E lá Eu também fiz O que eu coloquei aqui? Uma Epitaph, ó Epitaph Opa Epitaph Eu fiz Para fazer Santar Elite Status Aqui, ó Beleza? Ou pode ser Isso aqui viral Também é bom Belezinha? Aqui, ó Então no Santar Elite Como eu estou usando Eu estou usando a Cerata Certo? Agora Agora Se você não quiser usar a Cerata Aí que vem, rapaz Aí que vem A poderosa Glaive Prime Rapaz Se eu com a Ceratinha Estava batendo forte, hein? Então imagina Com a Ceratinha aqui, ó Eu tenho até Riven nela Olha só aqui, rapaz Eita Meu amigo Qual que eu estou usando? Eu esqueci? Retaliação? Não, isso aqui, né? Não Eu até esqueci Qual que era? Vamos fazer o status Minha corpo Aqui, ó Isso aqui, pá Certo? Aí Você tem uma Glaivezinha Prime Isso aqui? Rapaz Mas vou deixar a videozinha normal Para vocês aqui, ó Tá? Essa videozinha aqui, ó O da Glaive Prime E aqui Esse Riven Desculpa Esse Esse Arcano aqui Não é esse, né? A curiosidade Não Qual o nome do Arcano? É o Arcano Animosidade Certinho? Tá a videozinha aqui Que tá o Arcano Full aqui, ó Essa vai bater forte Mas Na live Vamos já usar o Riven Para estraçalhar o bicho lá Eu tô usando essa videozinha Sabe pra quê? Pra matar lá com 2, 3 hits O bichinho lá Do boss Show de bola, gente? E mais uma vez Tá aqui nossa videozinha Para a Sotuária Elite E espero que goste do vídeo Mais uma vez Obrigado que ficou até aqui Pela paciência 37 minutos de vídeo Meu Deus do céu, gente Muito obrigado Pra todo mundo Que tá dando Deixa no like E aí tá nossa videozinha Do culervo Seja feliz aí Com o bichão Que o bichão Ah Só um bonitinho aqui, né? Olha lá Olha que bonito Aqui, ó Só pra finalizar o nosso vídeo Vamos aqui em aparência Olha que interessante Aqui você tem aqui Anexo Nós temos uma efêmera Você pode colocar também aqui, ó Você pode mostrar aqui, ó Deixa eu tirar Essa assim andando também, né? Sigma Olha a Sigma bonita também aqui E vamos tirar aqui A nossa Deixa eu colocar essa efêmera aqui Deixa eu tirar Essa assim andando Essa andando aqui Com a arma de foguinho Só posso Pra não ficar isso aqui atrapalhando Aqui, ó Pronto Tá vendo aqui, ó Dá pra mostrar os nossos cristais E salada Tá vendo aqui, ó Aqui, para aqui Aí tá bonitão, coleira Vem Rapaz Esse personagem aqui Ficou um dos meus favoritos, rapaz Show de bola, né? Isso aqui, gente Essa efêmera que mostra os cristais Você encontra lá Acampamento peregrino Fala com o Tipper, tá? Acampamento peregrino Fala com o Tipper Você pode pôr essa efêmera aqui, tá? E é onde você vai mostrar, ó Cadê a efêmera, tá? Essa aqui, ó Tá? Efêmera Fragmento Amaldiçoado Belezinha? Ela mostra Quais são os salas No seu personagem Falou, gente? Mais uma vez Obrigado a todo mundo Deixa o like no vídeo E é isso aí Culevo Realmente tá tudo aí bonitinho Pra você tá Jogando aí com o seu personagem E deixar ele top Rapaz, personagem bom, viu? Não tá querendo deixar De energia aqui, não Meu amigo Pera aí Aqui Aí agora foi Falou? Deixa o like no vídeo Valeu Até mais Tchau Rapaz Ficou bruto, hein? Sistema bruto Até mais Tchau Tchau Tchau